Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha desse perfume aqui, que é o L'Eir de Tom de Nina Richie. Tá aqui a caixa, L'Eir de Tom de Nina Richie, esse aqui é o Eau de Parfum. Existe também na versão Eau de Toilette. E essa aqui é uma miniatura que eu encontrei no ebay, que ela é a réplica do frasco original, né, feito por Lalica. Porque esse aqui que a gente encontra pra vender, a tampa, ela não é exatamente... Não sei se dá pra ver aqui. Por exemplo, esse aqui, dá pra ver melhor os detalhes das asas, né, das pombas, né. E esse aqui, né, que é o que a gente encontra pra vender, tudo quanto é perfumaria, a... Não tem esses detalhes todos, é bem mais simples a tampa. A tampa é de plástico, né. E originalmente esse frasco foi feito todo em cristal e tal, então... Eles ainda fazem, né, com a tampa em cristal, o frasco todo em cristal, só que... Não é vendido em todas as perfumarias, é vendido em algumas perfumarias e custa uma pequena fortuna. Então esse aqui eu encontrei no ebay. E aqui na caixinha tá escrito. Que é... Tá escrito... Este frasco, miniatura, é uma réplica do celebre frasco... Eu vou colocar umas fotos, né, dos vários frascos que eles já fizeram em comemoração ao aniversário desse perfume, porque é um perfume bem antigo. Ele é um perfume de 1948, né. Então ele foi lançado no final da Segunda Guerra pra comemorar, né, o fim da guerra e tal. E esse símbolo da que eles usaram pra simbolizar a paz mesmo. Essa parte aqui é de vidro normal, mas essa aqui é de plástico, né. O que justifica o preço. Porque esse perfume dá pra encontrar num preço bem interessante, assim... Barato mesmo, dá pra achar por menos de 20 euros esse perfume. Então, vamos às notas, né. É um perfume de 1948, então é um perfume que tem uma pirâmide olfativa gigantesca, né. Ele tem muita nota, ele tem muita coisa. Nas notas de topo, ele tem cravo, né, a flor, cravo. Ele tem pêssego, neroli, bergamota, rosa. Tem pau-brasil e aldeídos. Então, é um perfume que tem... O cheiro dele na saída é bem pesado, né. Porque eu não sei se todos os perfumes com aldeído têm isso, mas a impressão que eu tenho é que todo perfume com aldeído na nota de saída deixa a nota de saída bem pesada mesmo, já. Então, nas notas de coração, ele tem alecrim, cravo de novo, né, a flor, cravo. Dessa vez, ele tem cravo também, é... cravo tempero, né. Ele tem orquídea violeta, gardênia, ilanguilang, rosa. Aí tem rosa de novo, né. Raiz de íris e jasmin. E nas notas de fundo, ele tem especiarias, tem íris, tem âmbar, tem sândalo, tem musquim. Tem musquim de carvalho, vetivé, cedro e beijoão. Então, assim, ele tem muita nota e é muito... Eu acho muito difícil distinguir as notas desse perfume, eu não consigo perceber todas. Ele é um perfume fresco, mas ele não é um perfume leve, assim. Ele é fresco, mas não tem cheiro de flores frescas, né. Ele tem cheiro de... Ele tem um cheiro mais artificial, ele tem um cheiro, assim, de produto de limpeza, né, de sabonete. Ele tem esse cheiro, assim, de cosmético, de produto cosmético, de sabonete, essas coisas assim. E como ele é um perfume já de 1948, né, não é estranho encontrar várias e várias e várias versões, assim, parecidas e praticamente idênticas desse perfume. Então, assim, quem sentir esse perfume não vai ter nenhuma surpresa. É um cheiro bem familiar, aquele tipo de perfume que a gente já sentiu em algum lugar. Então, ele, assim, é um perfume muito forte, assim, ele fixa muito, ele exala muito, né, como esses perfumes antigos que têm uma fixação impressionante. É, na pele, depois de um tempo ele fica meio amadeirado, mas também não é uma amadeirada masculina. É uma amadeirada suave, mas ele fica mais amadeirado. E na saída dele é essa potência toda de flores brancas, assim, mais flores brancas, assim. Eu, como falei, eu tenho dificuldade de distinguir todas as notas dele, né, porque ele é um perfume muito... É, ele não tem aquele cheiro de flor natural, né, ele é mais um cheiro de coisa artificial mesmo. É um perfume que, pra mim, ele lembra muito o cheiro de... Cheiro de roupa lavada. Ele tem muito esse cheiro, assim, de roupa lavada. Imagina uma roupa que você lavou e você colocou pra secar no sol e aí depois você passa o ferro na roupa. Aí, sei lá, ele tem... Ele me lembra muito esse tipo de cheiro, assim, de uma roupa que você lavou, que você secou no sol e que você passou o ferro. Quando você sentia o cheiro, assim, do ferro que você acabou de passar a roupa. Sem... Imagina uma roupa, assim, que você não encheu de amaciante, né, porque amaciante, né, tem tanto perfume de amaciante diferente. Mas eu digo isso porque, por exemplo, eu sempre seco minhas roupas dentro de casa, né. É raro eu ter sol e calor o suficiente pra poder secar a roupa do lado de fora. Então, na maior parte do tempo, eu vejo com a diferença, assim. Eu sinto a diferença numa roupa que secou naquele sol mesmo, escaldante. Que a roupa seca em 30 minutos e as roupas que eu ponho pra secar aqui dentro de casa que leva dois dias pra secar. E eu tenho que colocar muito amaciante, né, porque às vezes a roupa fica até fedendo. Porque demora muito pra secar mesmo dentro de casa. Então, esse perfume, ele tem esse cheiro, assim, de coisa limpa, né, de coisa fresca. Mas não é um perfume levinho, fresquinho, nesse sentido, assim, ele é refrescante, mas não é levinho, né. Se dá pra entender a coisa, é isso. Mas ele tem esse cheiro, assim, de limpeza, de produto cosmético, de... Eu não sei se é cheiro de sabão em pó, mas ele tem cheiro de roupa limpa, né. Tá aqui a embalagem, aqui a réplica, né, vou ver se... Tá aqui a réplica, o desenho da pomba com muito mais detalhes. E imagine que isso aqui também feito em cristal, né, no frasco verdadeiro. Não que isso aqui seja falso, mas, assim, esses que eles colocam à venda, a embalagem é bem mais simples. Eu vou colocar as fotos das embalagens mais trabalhadas que eles fazem. Então, esse é um perfume, já um grande clássico, né, da perfumaria. Quem coleciona do perfume deve ter um desse, né. Não é um cheiro, assim, super diferentão, é um cheiro até relativamente comum, né, se a gente leva em conta a época que ele foi feito. Então, é um perfume que foi já, né, muito copiado nessa altura do campeonato. Ele segue aquela linha, né, do Chanel 5, do Asper... Ah, Asperger? Oh, meu Deus. Do Chanel 5, do Arpeggio de L'Anon Van, do First de Van Cleefen. Ele segue nessa linha, assim, cheiro de sabonete, sabonete luxo. É isso, cheiro de sabonete luxo que eu... Antigamente, eu não sei se hoje em dia o sabonete luxo tem esse mesmo cheiro, mas aquele sabonete luxo branco. É um perfume já, né, que faz parte da história da perfumaria, em função da época em que ele foi criado, né, que ele foi feito logo depois da Segunda Guerra pra comemorar a paz, e também em função da sua embalagem, né. Antes a embalagem dele original não era assim, ela era bem mais simples. Essa embalagem aqui com as pombas em cima, ela foi feita a partir de 1950. Então, eu vou colocar todas as embalagens, a foto de todas elas pra vocês verem. Então, essa é a minha resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bisu, tchau!